O São Paulo Futebol Clube é um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo. Possui em sua história muitas conquistas memoráveis, partidas épicas e feitos que são lembrados até os dias atuais. Hoje, estreamos no canal a série de Estatísticas Tricolor, e como aperitivo para o que vem a seguir, alguns dados gerais do nosso clube bem amado. O São Paulo já disputou até hoje, dia 2 de junho de 2022, 5.832 partidas. Obtendo 2.951 vitórias, 1.493 empates e 1.388 derrotas. Algumas delas muito dolorosas para a alma do torcedor, contando com eliminações precoces e inesperadas. Nesses jogos, foram marcados 10.631 gols e sofremos 6.546 gols. O que nos deixa com um saldo positivo de 4.085 gols ao longo de toda a nossa história. Números de fato de um grande clube que ecoa no mundo todo e inspiram o mundo do futebol até hoje. Assim como Pepe Guardiola, atualmente treinador do Manchester City, na Inglaterra, que com suas palavras, quando ainda treinava o Barcelona da Espanha, dizia Me recordo muito bem daquela final. O São Paulo foi infinitamente superior, com Raí, Miller e outros jogadores fantásticos. Não tivemos nenhuma ação para competir com eles. Quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo, se referindo a final do Mundial de 92, na vitória por 2x1 para o time do Morumbi. Alguns jogadores têm a honra de vestir o manto sagrado por mais tempo. E hoje listaremos os 5 atletas que mais vestiram a camisa em partidas oficiais pelo clube. Em quinto lugar, temos Elísio dos Santos Teixeira, mais conhecido como Teixeirinha, ou rolo compressor. Participou de 525 partidas pelo São Paulo, e ainda é o quarto maior artilheiro da história do clube, com 189 gols anotados. Se está gostando do conteúdo, deixe seu like para dar aquela força para o canal. Na quarta colocação temos Roberto Dias Branco, bicampeão paulista pelo Tricolor em 70 e 71. Jogador extremamente habilidoso que adorava dar o famoso chapéu nos adversários, além de cobrar faltas com maestria. Participou de 527 jogos vestindo a camisa do São Paulo. Em terceiro lugar temos Newton de Sordi, lateral direito que foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 1958. Pelo São Paulo, curiosamente, não marcou nenhum gol, o que não atrapalhou em nada em se tornar um dos maiores ídolos da torcida Tricolor. Participando de 544 partidas pelo time do Morumbi. Na segunda posição temos Valdir Pérez, considerado um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, defendendo a seleção do país em três Copas do Mundo, de 74, 78 e 82. Pelo Tricolor, anotou 617 partidas, vestindo as cores do São Paulo. Em primeiro lugar, ele, que hoje é técnico do time, nosso eterno goleiro artilheiro, Rogério Muck Senni, ou Rogério Senni como ficou conhecido no futebol. Titular com a camisa São Paulina, de 97 até 2015, acumulando recordes inimagináveis para um goleiro, como marcar 131 gols, sendo o goleiro que mais marcou gols na história do futebol. Jogador que mais vezes foi capitão por uma mesma equipe, 982 jogos. Jogador que mais venceu por um mesmo clube, 601 vitórias. E por fim, jogador que mais vestiu o uniforme de um mesmo clube na história do futebol mundial, superando até mesmo Pelé, o rei do futebol, completando 1.238 partidas com a camisa do São Paulo. Não à toa, recebeu o apelido de mito, fazendo jus a seus feitos históricos e provavelmente inalcançáveis para o futebol do mundo todo. Se chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixe nos comentários ideias de novas listas para trazermos para o canal. E se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada sobre o universo tricolor. E vamos São Paulo, vamos ser campeões! E vamos São Paulo, vamos ser campeões!